Beleza, legal demais, eu tô aqui no Pontão Sul, exatamente no mole do Pontal Sul, que é o do rio Camboriú, que é o encontro do rio com o mar, exatamente no setor portuário, aquele prédio ali ó, é o do Neymar, tem quadriplex ali, e o maior do Brasil é esse daqui ó, Lone Tower, é 290 metros e essas torres gêmeas, que é o que o Neymar tem um apartamento quadriplex, 280 metros, show de bola. Tchau. Tchau.